Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Tatiana Silva do blog Tatatá e eu tô aqui hoje pra gente fazer mais um videozinho dos cabelos eu vim mostrar pra vocês como que eu finalizo o meu cabelo eu lavei o meu cabelo e eu vim aqui fazer a finalização junto com vocês pra mostrar como é que eu tenho deixado o meu cabelo cacheado eu ganhei esse cremezinho aqui, na verdade não é esse aqui, foi um outro no encontrinho da Glaucia Scioli Glaucia, se você estiver vendo esse vídeo, amor, um beijo pra você eu amei, tá? Esse cremezinho aqui, tanto que eu comprei em um outro tubo ele é da marca Nutriri Novex é meus cachos, da linha meus cachos ativador de cachos intensos, reconstrutor bora cachear? Você é poderosa por muito mais tempo com proteção solar uma dupla do barulho, panthenol e queratina deu uma nova vida para seus cachos ele é aqui pra cacheada 3A, B, C e Crespos 4A, B, C aqui, olha ele vem explicando é bom, né gente? Porque aí você se conhece mais ou menos aqui tem um modelinho do cacho, você vê se é mais ou menos parecido com o seu e dá pra você comprar, você não fica tão, tão perdida assim meus cachos intensos é um verdadeiro presente para seus cachos somente ele traz em sua fórmula a perfeita união entre panthenol e queratina e o resultado disso, além de seus cachos ficarem completamente reconstruídos você vai se sentir poderosa por muito mais tempo aí aqui tem o modo de usar que é com os cabelos úmidos, espalhar generosamente o ativador de cachos intensos mecha por mecha em toda extensão do fio segundo modo de usar tô no controle se você quer controlar ainda mais volume é só aplicar também próxima raiz, desembarassar com o pente de dentes largos e dar aquela amassada básica de baixo pra cima geralmente eu utilizo dessa forma aqui número 2 eu acabei de lavar o cabelo eu lavei o meu cabelo com esse shampoo e condicionador aqui cachos controlados da Ops vai ter resenha dele aqui no canal em breve, tá? eu tô usando, tô fazendo alguns testes e eu venho trazer aqui pra vocês gente, a embalagem comum, bem prática ele é um tubo grande de 300ml e a maneira que eu uso é a seguinte eu coloco na mão mais ou menos essa quantidade ele é um creme bem leve ele não é um cremezinho pesado ó, como vocês podem ver ele escorre com facilidade e eu coloco bastante creme espalho nas mãos e aplico em todo o cabelo só na extensão do cabelo eu geralmente não aplico nessa parte aqui de cima não é mesmo na extensão dos fios feito isso eu pego mais uma quantidade espalho nas mãos e aplico novamente se você tem algum evento pra ir se você tem algum local pra ir eu te aconselho a fazer isso pelo menos umas duas horas antes de você sair de casa porque dá tempo do seu cabelo secar e você poder soltar os cachos o pente que eu uso é o pente normal vocês já estão acostumados aqui né, a ver nesse canal eu tenho outros pentes mas eu não consigo largar desse aqui eu vou ver se eu eu tenho um outro pente com dente até mais largo do que esse que eu vou experimentar vou ver se consigo desgarrar desse aqui mas ultimamente o que eu uso é esse aqui pra pentear eu pentei o cabelo de forma normal como vocês podem ver meu cabelo tá de maracão com facilidade o creme já ajuda olha, feito isso desembarassado de maneira grosseira mesmo eu coloco mais uma quantidade na mão porém uma quantidade menor e esfrego passo novamente nos cabelos principalmente nas pontas solto e agora é a parte do amassa-amassa né, é você amassar bastante às vezes acontece de eu colocar um pouco mais de creme às vezes não essa quantidade que eu coloquei ela é o suficiente pra eu poder pentear o cabelo e deixar ele encaracolado feito isso de amassar eternamente é igual o esfumado quando você achar que já tá bom de esfumar você esfuma mais quando você achar que já tá bom de amassar você amassa mais tá eu amasso de um lado amasso do outro jogo o cabelo pra frente amasso também e nessa hora que eu jogo o cabelo pra frente eu coloco a mão aqui entre a raiz e puxo assim ó pra soltar e geralmente eu uso o cabelo desse lado aqui repartido porém quando eu faço isso que eu lavo o cabelo que eu vou finalizar que eu vou sair eu geralmente coloco ele do lado oposto então é somente isso que eu faço amasso bem e tá aqui olha vou deixar ele secar sem tá mexendo muito eu vou botar só aquele grampinho aqui pra sustentar pra não ficar caindo no rosto e assim que ele secar eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado aí eu venho soltar ele aqui com vocês pra vocês verem como que eu tenho feito ultimamente combinado? então daqui a pouquinho eu volto aqui pronto meninas voltei meu cabelo já tá quase todo seco ele não tá totalmente seco e é nessa hora que eu faço um amassadinho nele também pra poder soltar os cachos vocês vão perceber ó só tô aqui com aquele grampinho que eu coloquei né vocês vão perceber que ele tá durinho ó como vocês podem ver ele tá um cabelo durinho né todo no lugar tá vendo? com um pouco de volume e é nessa hora que eu vou e amasso ele quando ele tá quase todo seco ó pra dar volume e soltar os cachos então nessa hora eu venho aqui olha e amasso e ele vai ficar um cabelo macio com mais volume e com frizz sim ele vai ficar com um pouco de frizz porque cabelo encaracolado tem frizz você tem como controlar? tem mas eu acho que isso é um charme do cabelo cacheado então eu sempre deixo o meu com um pouco de frizz ó você passa a mão nele assim ele tá bem durinho mas logo assim que você acaba de amassar ele fica bem soltinho e olha só a diferença eu quase não mexo na raiz do cabelo eu só passo assim ó os dedos pra dar uma leve soltadinha então meninas é assim que fica o resultado com esse cremezinho aqui que eu acabei de mostrar pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado vocês viram que não dá trabalho né só pra lembrar se você tem o cabelo cacheado e se você vai a algum evento pretende lavar o cabelo faça isso com pelo menos duas ou três horas de antecedência pra quando você estiver perto do horário de sair de casa você poder soltar os seus cachos e eles ficarem assim com bastante volume e bem encaracoladinho ó meninas e me deixa aqui nos comentários que tipo de creme vocês estão usando no momento né se ele é uma geleia se ele é um creme mais concentrado se ele é um creme ainda mais leve do que esse deixa aqui embaixo nos comentários porque eu tô querendo também experimentar alguns cremes novos e trazer algumas novidades aqui pra vocês então eu gostaria aí de indicações de cremes que eu possa trazer aqui pra vocês verem né pra eu poder experimentar e fazer também uma resenha pra vocês então se você ficou comigo até aqui muito obrigado não deixa de se inscrever nas minhas redes sociais que são arroba blog da tatá e eu fico esperando você aqui pro próximo vídeo tá bom? beijinho e até o próximo vídeo tchau